A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ele te conto, que é o seu nome. A propósito, que é o seu nome. Desde agora, eu sou o seu nome. Senhor, eu vou dar um água para você. Não se preocupe, não se preocupe. Depois eu vou ficar com você. Ficou muito bem. Ok. Então, eu vou dar uma roupa. Ok, eu vou dar uma roupa. Você vai dar uma roupa? Vou dar uma roupa. Você vai dar uma roupa? Ok. Oi. Sim. Espírito. Rainbow. Sim, eu vou dar uma roupa. Você vai dar uma roupa. Você vai dar uma roupa. Você vai dar uma roupa. Então, eu vou dar uma roupa. Eu vou dar uma roupa. Eu vou dar uma roupa. Eu sei que você vai dar uma roupa. Porque o Rainbow. O Rainbow. Não. Eu vou dar uma roupa. Você vai dar uma roupa. Eu vou dar uma roupa. Eu vou dar uma roupa. E aí Nós seguimos ela já cinco anos, algumas pessoas foram eliminadas. E em uma forma de ativar a 6 pessoas. O pai tem uma sensação de consciência, ela conseguiu ver que uma pessoa se torna para ela. Por isso, aqueles que gostam de perto dela, foram eliminadas por ela. Porque eles não conseguem com ela. Isso eu já ouviu. Eu não acredito. 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 Eu acredito. Eu não 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 acredito.